Ah, que mentira! Lançando fumaça neles! Acionando o código! Fixando o selma! Desligando dispositivos! Planta fusão! Dá pra plantar, Binho? Ai, carai! Desativamento de bomba iniciado! Proteger desativador! Ah, levei dois, tá bom, já fiquei mais empolgado! Abriu uma porta ali, mano, que aliviou, Fih! Me matou, Fih, não? Até deitei, matei! Ah, me matou, mano! Me matou, o cara me matou! Só segurar, a montanha tá ali, a montanha tá ali! Boa montanha! Como que ninguém viu montanha, mano? Sei lá, os caras são meio cegos, os caras viram claymore! É, viu, a claymore destruiu, foi desativar, não foi pra cima da montanha! Caralho, eu vou te falar que eu liguei já, nem uma... Não adianta ali na tela agora, hein! Cabriu um buraco que entrou todo mundo ali! Se eu não falo pra você vir plantar, nós perdia! É, por isso que existe comunicação! É... Eu vou falar um bug pra você, mano! Se tem um cara tático que sabe jogar pra montanha, mano, desbalanceia, hein, mano! É o Thierry! Não, não é o Thierry! Quem que é? Se tem um cara que sabe jogar com montanha, desbalanceia, mano! Ah, sim, desbalanceia! Ainda mais se eu fosse que nem a gente tinha feito plant! Fih! 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 Depois eu levei no terceiro, depois que não eu não ir abrir o tiro! precisamos encontrar a bomba isso não é um lugar fica alerta, seu drone localizou uma bomba o seu drone achou uma bomba ah, filho da puta agora tem clash, hein, cuzão é o Thatcher quando joga bagulho na clash desabilita a arma dela ou não? não no choque? não que eu saiba não que eu saiba não vai, vai, vamos fazer uma play vai, 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 deixa eu sair de perto essa grid gordo aqui que ela ta louca pra me dar um headshot refoldo carregadores oh, balinha ah, não esta indo nas costas aqui não olha, ela quebrou o chave sapão, vagabunda ah, que mentira, mano, ela não pegou por pouco, viado nossa, eu vi, hein ah, deixa ela passar só sobrou eu nossa, ficou você, essa play não deu certo agora não você atirou tudo na parede é, mano, não mexeu direito o bagulho insiste aí no buraco, se eu morrer oxi uuuh, balinha não entendi, o que aconteceu ali, que os caras se matou ou só, ó, o cara tem que te pegar uuuh, balinha boa, final de flash uuuh, balinha uuuh, balinha uuuh, balinha uuuh, balinha uuuh, balinha uuuh, balinha nem acha que é fácil, só porque se eu tô em um sozinho, os caras acham que é fácil ah, bate o pé, rapa mas e aí, foi 5k ou não? bom, foi 4k, porque eu não matei a Arumi não, ela me matou então você não recebeu e-mail eu matei, não, não eu não recebeu e-mail eu posso matar 20k, não vou receber e-mail, porque você não fala como é que vê essa porra uuuh, só cadastrou essa conta, caralho 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 tava empolgado que tinha matado 2 no clutch anterior ali, agora você matou 4, cuzão esse cara deve tá se xingando, vai dar um monte de tecal no outro aí bom, ai burra, foi a clash, mano tá chovendo? nossa, tava precisando isso é barulho de fogos eu sou quem? viu, eu sou o vigil aqui nós estamos puta que uma bosta também o que que foi, mano? o que que foi, mano? tá achando que eu era um mult, eu já ia pôr um mult aqui, já o sapão é essa porra? não, o sapão é no teto ou no chão? não, o sapão é no chão não, o sapão é no chão não, o sapão é no chão até quando eu atiro eu não caio mais o comunicado, os inimigos acharam uma bomba 5 segundos localizaram uma bomba, preparado a combater área de explosão ah, cuzão, eu vou avançar que eu sou um player avançado armadilha preparada, bandeira a distância armadilha preparada armadilha preparada mudança campanhas compa cairam no meu bagulho, hein, mano peguei um peguei um peguei um peguei um peguei um peguei um Todo mundo lá em cima mano Ah como isso velho Nossa mano Estão os dois lá em cima viu filho É? Você morreu? Não estou vivo Eu deixei o Bucky com uma quirela de vida Ajuda aqui Protegendo a porta O Bucky não O Bucky não Nos costa filha da puta Fica lá dentro Vai mata que eu vou ganhar Será que eu ganhei ai? Assistência ganhei Já morreu muito viado Sua calça curta ai Olha o Tut Isso ai é Roupa da vida de entrar na favela Tchau 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 Tchau